Valeu Avatar, Neguinzeó, onde quer que esteja meus parceiros Uma singela homenagem de um grande amigo Sabe o que eu queria, Atlântico? Queria você me escutando e até mesmo me vendo Pra te falar o que eu tô passando e o que eu tô sofrendo Depois que vocês foram embora, tá tudo mudado Minha vida foi só tempestade e meu tempo nublado Lembrei de tudo que passamos, das nossas histórias Nós no QG bolando um plano pra nossa vitória Várias ideias, vários bailes, uma trajetória E hoje só tenho guardado na minha memória Vejo sua mãe, animal, veneno, dia após dia E até agora não entendo quanto ajudaria Acompanhei de perto o sofrimento da família Nona garganta, peta, peta, não caiu a ficha Maldita hora que uma bala acertou seu corpo Maldito peso de uma lágrima escorre no rosto Maldito seja o homem que tira a vida do outro Peço pra Deus ter piedade da alma do tolo Queria ter você comigo igual tempos atrás Mas dói saber que seu abraço não verei jamais Só eu e Deus sabemos a falta que tu me faz Por isso que só um minuto ia ser bom demais Queria ter alguns minutos pra falar contigo A saudade dói Queria ver de novo seu simples sorriso Escuta a sua voz Não pude crer que Deus me tirou esse amigo Isso me destrói Isso me destrói Paro pra ver as fotos que tu tem comigo Neguinho Sempre era nós Sempre era nós Neguinho Consequentemente E com a mente a mil Sem saber o que fazer Amigo sumiu E minha situação é difícil de crer Hoje vejo que tudo não passa de mera ilusão Destino cabuloso, cabeçado em vão Só desacerto pra família Só decepção Desgosto pra minha mãezinha Corta o coração E meu pai É duro te ver deprimido Me aconselhou Direcionou Pra não virar bandido Sofri, chorei Mas nessas mesmo Que eu estou aqui E prometo a mim mesmo Não vou recair Deus Me perdoa Por não te servir Chega de tanto Só pedir Quero retribuir Ficar firma O cantar um funk Nas comunidades Esquecer das fases ruins E da dificuldade Deus Me perdoa Por não te seguir Quero retribuir Ficar firma O cantar um funk Só pus de verdade Esquecer das fases ruins E das dificuldades Esquecer das fases ruins E de todas as maldades Vamos relembrar Sabe por quê? Um brinde a nós Que vive a realidade É autêntico Um brinde a nós Que não aceita A falsidade É autêntico Um brinde a nós Que encara a vida De verdade Brindando Mas nunca Perdendo A humildade Porque Quem é Se identifica E sabe Que eu não Minto é Perceu Quem não é Fala muito E acaba mentindo Ai Otávio Mas é o que eu sei E passo pra todos os amigos Deus deu apenas Uma boca Mas deu dois ouvidos Eu faço o que posso Pra continuar vivendo E sempre Instruo uns louco Pra não persistir No erro Nós mesmo Sobrevivi Maldita injustiça Do tempo Matando Pela dor Mas pelo amor Eu tô morrendo Esses dias Fumando Um beck Parei pra pensar Refleti E me deu vontade De se apaixonar Ter uma mina Responsa Pra poder conversar Dividir meus problemas Meus progressos Compartilhar Mas quando Caí Enci Nesse conto De fada Lembrei do coração De ferramenta estruturada Correndo atrás Do troco Sobrando tempo Pra nada E jamais confiando Nos cães de buceta E sai Um brinde a nós Que vive a realidade Um brinde a nós Que não aceita falsidade Um brinde a nós Que encara a vida De verdade Brindando mais Do que a pedre Na humildade Porque Comandando o pesado Você tá ligado Se liga Que aqui é meu talento Tô com o mano Jorge E o com o mano Perce a gravação Tá meu mano Autêntico Sou no oeste do funk Você tá ligado Se liga Se liga o tormento Que nós manda Pesado Originalizado Os moleque Aqui é sem lamento Já tocou o sinal Mas o funk Não para Porque o parque Vai fechar E os moleque Em brasa Rimando na hora Porque aqui é nós Que tá Então pode acessar Pode conferir Pode compartilhar Melhor canal do tube Você tá ligado É o autêntico Você é Nós que tá Tchau 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 Tchau